Fala pessoal, aquele videozinho de todo domingo com Fiuza, trazendo aquela análise política do Brasil e do mundo. Pessoal, antes de postar o vídeo, hoje eu fui lá ver o Bento, tem algumas pessoas que ainda não acreditam. Então, é normal, né gente? É normal, eu também não acreditar. Então, quem ainda quiser estar fortalecendo o menino Bento, que precisa fazer uma cirurgia, está aqui, tá? É só você seguir isso aqui e você vai estar ajudando o Bento aí. Vamos lá assistir mais um vídeo que usa, né galera? Não precisa nem falar, né? É aquele vídeo que a gente não consegue parar de assistir, porque o homem é bravo. Ele, o Lacombe, brabíssimo quando se trata de jornalismo. A luz da Adriana Rede está confiando, porque de fato a gente olha em volta e tem eu, assim, no sábado passado a gente estava, que foi colhido por esse drama. Fizemos a cobertura possível aí em tempo real e todos muito preocupados com o desenrolar da situação, né? Com muitas dúvidas e muitas preocupações. E eu posso dizer a vocês, Nívia, Pedro, Adriana e Ana, que eu, de alguma maneira, estou mais preocupado hoje do que estava no sábado passado. Porque o que sobreveio é um troço que eu não sei se é uma tentativa de distribuição de anestésicos, eu não sei se é uma aposta final no cinismo, né? Tipo assim, vamos imaginar, vai triunfar o cinismo, né? Aquilo que nós reportamos bastante aqui no sábado passado. Nós vamos conseguir fingir que foi um barulho que aconteceu na Pensilvânia e, depois que esse barulho passar, a vida segue normal. Isso não é possível, evidentemente. A gente vai tratar disso nesse programa e eu convidei todos os nossos colegas participantes aqui para mergulhar nesse assunto. Porque o que eu percebo é que a sociedade atualmente está um pouco viciada na anestesia. Então, o que acontece? A vítima do atentado, Donald Trump, ex-presidente e favorito à Casa Branca nesta corrida presidencial. Ele teve uma postura seguinte. Ele chamou por uma união nacional nos Estados Unidos. Ele não fez, não aproveitou para apontar o dedo para o governo que, em última análise, é o responsável pelo serviço secreto. Ele não fez isso. Ele não deu nenhuma indireta. Ele está num comício agora. Nesse momento, eu não sei se nesse discurso aconteceu alguma coisa diferente. Mas, o que a gente viu depois do atentado, no pronunciamento de uma hora e meia na Convenção Republicana, em que oficializou a sua candidatura, ele fez, a gente separou inclusive um trecho, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que para mim sintetiza, é um trecho de menos de um minuto que para mim sintetiza, essa foi uma hora e meia, porque ele se recusou a chamar para briga, ele se recusou a inflamar, ele fez uma chamada por união. Só que o que está em jogo é uma falha clamorosa que precisa ser explicada. Se essa falha tão elementar, tão clamorosa, não for explicada, e aí a Ana Paula vai poder nos explicar melhor, a gente vai estar autorizado a suspeitar, e a suspeitar de ações inconfessáveis, obscuras, que vêm do próprio Estado. Depois eu vou perguntar para a Ana aqui, como é que foi a postura do FBI, já uma vez, em relação ao próprio Trump, na questão da abertura de investigação sobre o suposto conluo e com a Rússia. Então, hoje, passada uma semana desse atentado, que deveria, e eu continuo acreditando que tenha que ser uma encruzilhada, que tenha que ser um divisor de águas, nessa questão de você brincar de democracia, de você atentar contra a democracia numa boa, de você fingir que a representação democrática é outra coisa, como é o nome do nosso programa, hoje a gente estaria perguntando, bom, foi uma mordida de mosquito que o Trump teve na orelha, ou foi uma tentativa de suicídio, porque a gente vai tratar isso no programa, já surgiram teses de que o Trump é vítima da própria onda de ódio que ele criou, isso é uma bizarrice, isso é um escárnio, a gente vai tratar disso. E tem aqueles que dizem que foi uma armação, uma farsa. Então, primeiro tem que decidir qual é a mentira, se não foi nada, porque no primeiro momento a gente viveu isso aqui numa outra coisa, manchetes que diziam que foi um barulho, que foi um suposto som que o Trump machucou a orelha e caiu do palco. Isso aí a gente vai ter que lembrar para sempre, porque é o momento emblemático do vexame da imprensa. Mas então, ou não foi nada, ou de repente foi o Trump vítima da sua própria onda de ódio, ou foi uma armação, vocês têm que decidir. Essas três hipóteses não convivem. Então, eu passo aí, Dri, para você continuar conduzindo o programa, convidando o nosso público para a seguinte premissa. Se esta questão for dada de barato, se esse atentado dramático, se essa ação violenta que por milímetros não matou o favorito à Casa Branca, se isso não ficar esclarecido, se não ficar, melhor dizendo, se não ficar esclarecido essa falha inexplicável do sistema de segurança do serviço secreto americano, nós estamos autorizados a achar, sim, que a democracia, não só nos Estados Unidos, como no mundo, virou um brinquedo de criança, e que você pode afrontá-la da maneira que você bem entender, é que esta repercussão, da qual eu sinto falta, e por isso nós estamos abrindo o programa com isso, Ana Paula Henkel está aqui, a gente vai falar do que significa essa questão, e que se as pessoas acharem, bom, mas ele não morreu, continua aí favorito, como isso altera a corrida presidencial, não, como altera a corrida presidencial, não, ou a gente elimina a hipótese de uma conspiração, ou então a gente está aceitando a conspiração, e infelizmente a conspiração é algo que está ficando na moda, no submundo do poder, não só nos Estados Unidos. É, há muito o que comentar, vamos indo adiante então, cinco dias depois de escapar da morte, por um tris, Donald Trump formalizou sua candidatura presidencial pelo Partido Republicano, ele sabe que continua no alvo, não mencionou o sistema de segurança no seu comício, na Pensilvânia, mas engasgou a plateia ao afirmar, não era para eu estar aqui, e completou que foi salvo pela providência divina, vamos acompanhar um trecho desse discurso. Eu não deveria estar aqui, não deveria estar aqui, não deveria estar aqui. Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Obrigado, mas eu não, e eu vou te dizer, eu estou antes de você nesta arena apenas por a graça do Senhor Deus. Pois é, foi um momento bastante emocionante esse do discurso. A Ana Paula Henkel acompanhou, comentou também no Oeste Sem Filtro sobre as palavras de Trump logo após o atentado e também participou fazendo a tradução desse discurso de Trump. Ana, o que você destacaria principalmente? Eu me lembro que ele pede a união do país e ele que sobe agora depois do atentado nas pesquisas ainda mais à frente de Joe Biden, que ainda também não decidiu se vai desistir da candidatura ou se continua, ou se vê em Kamala Harris, o que você conta para a gente? Destaca também, Ana, um comentário que você fez que eu achei muito interessante, sobre quando Trump ergue o punho e diz fight, fight, logo após ser atingido pela bala, como ali era o homem e não o político. É, bom, alguns pontos, né? Peço perdão ainda pela voz de gripada. Perdoada. Mas alguns pontos a gente tem que trazer. Eu acho que a lição que fica é essa, né? Sob fogo real, quem levantou, quem caiu foi o político, né? Caiu por causa, não caiu de maduro ou caiu como o Joe Biden, caiu porque foi atingido por um tiro na orelha e quem cai ali no palco foi o político, mas quem levantou foi o homem, foi o líder nato. E eu acompanhei a repercussão essa semana da imprensa americana também e eu achei interessante que muitos veteranos de guerra falaram, muitos soldados falaram também, inclusive eu coloquei no meu artigo dessa semana da revista Oeste, um tiro na democracia, exatamente a declaração de um desses veteranos, porque ele se lembra que em 2007, quando ele estava no Iraque, ele foi chamado para participar ali de uma cena de um bombardeio, uma cena, um bombardeio que matou quatro soldados americanos e ele chegou ali exatamente para tentar desarmar outra bomba, outro dispositivo explosivo e o inimigo, né? Com olhos no céu, como eles falam, jogou outro explosivo e o nome dele é Sargento Mitchell, o corpo dele foi para o ar e caiu no chão e o pai dele, ele é um Purple Heart, que é uma medalha de honra aos soldados feridos ou mortos em combates dada pelo governo dos Estados Unidos, sempre é o presidente. Às vezes, infelizmente, o soldado não volta, a família se torna um Purple Heart Family, ela recebe, é uma medalha muito especial. E ele fala, e o pai dele tem um Purple Heart, uma medalha, porque o pai dele é um veterano do Vietnã e no Vietnã ele voltou paraplégico, então ele lembra, ele descreve que quando ele bate no chão, ele mexe os pés e ele conseguiu mexer os dedos dos pés e ele disse, bom, não estou como meu pai, ainda estou na corrida, ele pensou. E aí, logo em seguida, o helicóptero de socorro americano do exército chegou, já vieram com uma maca, coloca, colocaram a maca no chão e aí perguntaram para ele, o que você lembra dessa cena? E ele fala, eu lembro deles cortando a minha calça, o sangue escorrendo pelas minhas pernas e aí de repente eu fui tomado por uma adrenalina e uma raiva tão grande que eu vi a maca do meu lado e eu pensei, eu não vou mostrar para os meus companheiros ou para o meu inimigo que eu vou sair daqui na maca. E aí ele disse que, com ajuda, ele se levantou, ele disse, não vou entrar, não vou subir na maca, ele se levantou e ele sabia que eles estavam sendo assistidos pelo inimigo e aí que ele levantou a mão e mostrou aquele dedo muito educado e ele disse que foi uma, que ele estava falando, vocês podem ter vencido essa rodada, mas eu estarei de volta semana que vem. E ele fala que quando acontece uma coisa como essa, quando cai um líder, um soldado e ele levanta, principalmente com sangue no rosto, porque é muito visual, o sangue da batalha, da luta, você, a gente que estuda muito, ensina história americana, você acaba se conectando com várias páginas da história americana, que aí independentemente se você é democrata, republicano, independente, apolítico, você se conecta com essa genética, com esse pilar da gênesis, da formação da república, da formação, você vai lá atrás, na revolução americana, passa pelas guerras, superações, e a foto que marcou o Donald Trump ali, aquela foto com o punho e a bandeira logo em cima, é uma foto muito emblemática, porque as fotos de guerra dos Estados Unidos são muito parecidas, têm a mesma alma. Então, o que aconteceu durante o comício da Pensilviana, mas depois, as imagens, são imagens que acabam se conectando com muitas páginas da história americana, e essas páginas unem os americanos. Então, eu conversei com amigos democratas essa semana, todos eles falando algo diferente, alguma coisa está diferente, acho que está na hora de a gente se unir, e foi por um triz, como a Adriana disse, nós poderíamos aqui hoje estar falando, faz uma semana que um ex-presidente dos Estados Unidos foi assassinado, mas, de alguma forma, a América, ao longo da sua história, ela, nos altos e baixos, ela vai se superando, vai corrigindo os seus erros, até erros que começam de dentro para fora, erros domésticos, de conflitos internos também, e eu acho que esse evento, de alguma forma, mudou a possibilidade de algumas pessoas de votação, porque não foi um ataque a um ex-presidente republicano, ou a um candidato republicano, foi um ataque a um símbolo, a uma instituição, a uma coisa muito sagrada, e quando ele levanta e faz tudo isso que a gente viu, ele acaba unindo todas essas páginas ao longo de mais de 200 anos. E até me lembro de Alexandre Garcia, nosso colega também, comentando no Oeste Sem Filtro, que acabou sendo um tiro que saiu pela colatra, então, não é? E eu já passo a palavra também, queremos ouvir nosso convidado, Pedro Zarur Almeida, mas a gente separou também um trecho de um discurso feito ainda hoje, agora há pouco, por Donald Trump, no Michigan. Vamos acompanhar. É, a Ana está aqui para também traduzir para a gente o que disse exatamente Donald Trump nesse trecho que a gente exibiu, desse discurso de agora há pouco nos Estados Unidos, e, aliás, é uma frase que Trump usa, Ana, que coincide muito com o título da sua matéria dessa semana na Revista Oeste, não? É, ele falou que eles, né, os inimigos ficam falando que você, eu sou uma ameaça à democracia, eu sou uma ameaça, aí ele fala, como assim eu sou uma ameaça? Eu levei um tiro, eu levei um tiro pela democracia. E é exatamente isso, né, foi o que eu mencionei. O tiro pode ter sido endereçado a Donald Trump, mas foi um tiro na democracia, na instituição, na presidência ali, na Casa Branca, né, porque ele representa, já foi um presidente e também no espírito americano. É, em todos que são a favor da democracia e que são do bem. E daqui a pouco a gente fala também sobre esse TRIZ, esse movimento de rosto que Trump fez, que salvou a vida dele, que foi para olhar um gráfico que é pertinente, vai entrar aqui na nossa discussão também. Agora, Pedro, Trump diz, naquele primeiro discurso que emocionou o público, a plateia, que Deus o salvou, né, cada um tem uma religião, mas fato é que é complicado mesmo explicar tecnicamente como ele escapou desse atentado, como ele se salvou, foi mais surreal mesmo, não? É, parece mesmo um milagre, né, do que aconteceu ali. Os Estados Unidos têm uma, vou usar o termo tradição, né, de, assim, esse ataque a presidentes acontece com frequência, já foram, esse acho que é o décimo segundo ataque a presidentes americano, quatro deles morreram, né, foram três republicanos e um democrata, né, Então, é uma situação terrível, né, porque, assim, pelo menos lá eles investigam bastante, a gente vai tratar aqui sobre diversos episódios e das investigações e das revisões das investigações que acontecem, e a gente teve tantos desses no Brasil também, com tão pouca investigação e tão pouco interesse também da nossa sociedade, né, então é algo que vale a pena comentar, por isso que esse programa, trazer esse episódio dos Estados Unidos é tão importante, porque a gente precisa olhar também para o que acontece no nosso próprio país, né. E já já vamos falar também sobre o assassinato de JFK, algumas novidades envolvendo esse assassinato, nível acalmar, quais avaliações faz desses trechos, pelo menos dos dois discursos que Trump fez desde o atentado, o que acha que mudou no tabuleiro, no cenário, desde o último sábado? Bom, Andri, eu semana passada, na sábado passado, defini como um milagre, e continuo apostando realmente no milagre, e não é porque sou cristã, mas é porque realmente não me vem à cabeça outro tipo de explicação, eu vi muita gente falando em sorte, vi gente falando até sobre encenação, imaginem vocês uma encenação dessa, hein. Caramba, hein, mas essa encenação, ela foi assim, certeira, muito bem ensaiada, hein. Deu muito certo, né. Nem Robert De Niro, né. Acho que nem Robert De Niro, o Meryl Streep não conseguiriam, né. Então, minha definição, Andri, é realmente milagre, e a gente vai falar aí sobre os acontecidos durante a semana, as apurações, as teorias que estão brotando, né, vamos discutir isso ao longo do programa. E, Fils, a Ana trouxe esse exercício, né, poderíamos estar falando de Trump morto, como será que estaria o mundo, né, todos praticamente no planeta seriam impactados com essa morte, possivelmente, né. É, a gente não pode perder de vista, quer dizer, quando eu destaco esse trecho do discurso do Trump, ele diz que não era para ele estar ali. E o pessoal fala, era sim, era sim, ele diz não. E ele diz que ele foi salvo por Deus, né. Ele está mostrando a sua devoção, a sua reverência divina, mas ele também, no que não é dito, ele está deixando de falar que o sistema de segurança e o serviço secreto americano não salvaram. E eu acho que isso é muito importante, porque ele está, ao contrário de todas essas conversas, de que se trata de um homem beligerante, que representa a semente do mal, da guerra, da discórdia, né. A gente aqui sempre fala para um público que não é partidário, um público que tem o seu discernimento e que, eventualmente, está envolvido por essas teses, né, de que o Trump é o malvado, de que ele tem o pacto com o capeta, ou, de uma maneira menos caricata, de que ele representa, como, inclusive, o próprio Robert De Niro, de uma forma muito leviana, deixou a entender que o Trump seria, sua volta à Casa Branca seria o caminho para uma autocracia, que é uma forma de totalitarismo tirânico. Então, este, e aqui nós olhamos as coisas como elas são, independentemente de credenciais ideológicas ou partidárias, este homem que é favorito à Casa Branca, ele está enviando aos Estados Unidos e ao mundo uma mensagem de paz, na situação mais difícil que existe de você enviar uma mensagem de paz, porque você poderia estar morto por milímetros, alvo de um ato violento, de um tiro. Então, Trump, quando ele fala da providência divina, ele está, na minha maneira de ver, de uma forma sutil, mas muito clara, dizendo o seguinte, quem tinha que salvar, quem tinha que representar a proteção, a sua integridade física, como ex-presidente dos Estados Unidos e candidato a presidente, era o sistema de segurança, não só local, mas principalmente naquela circunstância mais específica do seu comício, o serviço secreto, que é o órgão do governo Biden. E ele está dizendo o seguinte, ele não deu uma palavra, vou repetir isso, ele poderia ter dado, não seria uma tentativa de inflamação, não seria uma provocação, seria naturalíssimo, porque nós vamos falar aqui dessa falha bizarra, nós vamos falar da síndrome do telhado inclinado. Então, gente, quando a gente está diante de uma falha tão elementar, num sistema que deveria guarnecer a democracia, porque você guarnecer a integridade física, de ex-presidente, de candidato a presidente, é você guarnecer a democracia. E nós não estávamos num grotão, ele não estava numa situação exótica, num local ermo e inacessível, não, ele estava num lugar onde era perfeitamente possível se estabelecer a contento esse sistema de segurança, e a falha foi primária. Então, acredito, sim, que no seu discurso, ele, ao falar que escapou pela providência divina, graças a Deus, ele está vivo, ele também está dizendo que se fosse depender do sistema de segurança nas mãos do governo Biden, ele estaria morto. Vamos seguindo por aqui. Bom, pessoal, é isso aí, coisas estranhas acontecendo, coisas estranhas aconteceram aqui no Brasil, e até hoje a gente não sabe quem foi o mandante, né? Incrivelmente não sabemos quem foi o mandante da tão chamada por eles de fakeada, né? Eles chamam de fakeada. A gente sabe o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu, né? Mas o Barbudinho endossou esse papo aí de que ele não acredita que aquilo ali foi algo plantado, mas a gente meio que manja de onde que vêm as ordens, né? Dos altos escalões ali, né? A gente meio que suspeita, não dá pra afirmar, mas tem umas suspeitas aí de onde pode ter vindo a ordem, não faz sentido essas pessoas terem agido sozinhas, né? Estranho, né? O moleque que agiu sozinho não tinha rede social. Por que tampar tanto? Por que cobrir tanto? E ele agiu sozinho o que de acho de motivo não pode ver, não pode ter acesso às informações. É isso que é que soa muito esquisito, né? Mas muito esquisito mesmo. Mas graças a Deus que nenhum dos dois perderam suas vidas. Olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. Olha o que esse cara conseguiu fazer no Brasil. Transformou a mentalidade de uma nação. Quando a gente tem pessoas que doam a fim doer, ele vai falar a verdade nua e crua, a gente tem uma libertação. Não precisa maquiar a verdade que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Passam ali uma maquiagenzinha, aí passa mais um pozinho daqui, passa mais um negocinho dali, o negócio fica tão maquiado que fica fake. aí vira um fake, né? Um fake news. E aí eles falam que o fake news é a verdade nua e crua. E os de mente mais fraca, aqueles que se sentem fragilizados, que se sentem abusados pelo Estado, etc. e tal. Pelo Estado não, né? Eles não se sentem abusados pelo Estado, eles se sentem abusados pelos mais ricos, né? O pessoas, os patrões, os multimilionários que têm a condição de nos ajudar e não nos ajudam. Ou até quando vamos ter pessoas com esse tipo de mentalidade vazia, né? Só o fato de você querer algo que não é seu já não é certo, né? Já não é certo. E falar que esses caras aí não ajudam também é uma grande mentira, né? Eles ajudam direto e indiretamente. Diretamente é possuir algum instituto, alguma coisa em que eles mesmos vai lá e libera a verba. E indiretamente é dando esse trabalho, né? Para os pobres. mais pobres, mais desfavorecidos, né? Que por muitas das vezes também a gente busca aí o nosso próprio destino, né? A gente não quis estudar particularmente cada um acredita no que quiser mas acredito que para a pessoa conseguir um status financeiro melhor o caminho é outro completamente diferente, né? É empreender. E para começar a empreender você pode começar de qualquer forma qualquer forma que eu falo é empreendendo de qualquer maneira, né? Até que chegar o momento alguma chave vai virar você vai conhecer alguém alguma coisa vai pintar na vida da gente alguma coisa sempre Deus coloca na vida da gente coloca no caminho aí porque como diz a Bíblia, né? O sol queima sobre a cabeça dos bons e dos maus tá aí para todo mundo a oportunidade tá aí quem abraçar quem lutar quem batalhar por ela tende, né? não é uma certeza também tende a alcançar alguma coisa com a força e com a graça do nosso Deus então é isso aí pessoal vamos ler alguma coisa aqui para a gente terminar durante o governo do Barbudinho assassinatos de pessoas tiveram aumento alarmante a Rede Global com certeza deve ter noticiado isso aqui durante o mês inteiro né? para vocês que assistem aí comenta aí que a Rede Global falou sobre isso Michele Bolsonaro aciona o STF contra igreja ai é como se eu falasse para o jogador do Palmeiras brigar com o jogador dele né? Complicado complicado isso aqui meu irmão esse comandante do exército sai em defesa de general alvo de morais hum hum achou que o negócio não ia azedar para o lado de todo mundo né? Kate não sei o que lá reaparece em meio a especulações sobre desaparecer e de Midleton nunca vi na feira não conheço Pacheco usa apagão cibernético para defender regular ai 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 Pacheco Pacheco você é um dos caras mais amados desse Brasil não tenha dúvida disso seu crox crox usou o drone para planejar atentado a tampa aponta investigação rapaz molequinho de 20 anos ai complicado garoto né?